E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no carro de garagem, mais um painel à noite, faz tempo que a gente não grava esse quadro Hoje com esse casinho aqui, o Ford Ka 1.5, na versão SE, o Ka Sedan, né? O Ka Plus aí, o Ka Mais É tanto não, né? E hoje aqui no Graal, né? Que é o... que é o Grupo... Grupo Alimentício Augusto Liberato Só que não, né? Mentira isso daí, galera É e não é? Bom, estamos aqui com o casinho, galera, em lugar diferente, agora a gente está gravando esse quadro em lugares diferentes Então aí galera, o Ford Ka, vou começar mostrando, além do painel à noite, a ligação dele externa Vamos começar pela frente do Ford Ka Esse é o farol do Ford Ka, ele tem um conjunto bem simples, eu reparei que no geral o carro é bem simples E o farol não é diferente, porque aqui a gente tem o conjunto de lanterna, que é apenas o pingo O primeiro estágio E o farol baixo é de uma parábola só, né? Na verdade o farol todo é de uma parábola só Então o farol baixo, ele é na mesma parábola que o farol alto Então a gente tem aqui o farol baixo na mesma parábola Aí a gente liga o farol alto Ele só aumenta a luz, né? Então acaba até tendo uma iluminação pior na estrada por conta disso A seta não é de LED, é uma seta convencional E nessa versão SE 1.5 ele tem o farol de neblina Então aqui na frente, pessoal, basicamente é isso É bem simples mesmo o conjunto de iluminação do Ford Ka Está aqui a parte traseira do Ka No caso esse é o sedã, galera, mas mesmo se fosse o hatch As lâmpadas seriam a mesma coisa Aqui então a lâmpada traseira, né? A lanterna Não é em LED Nem mesmo a luz de freio Então lâmpadas convencionais Lâmpada de seta No caso essa lâmpada de ré também, ó Dos dois lados, tem carros que é só de um lado Então lâmpada convencional E as setas Também nada em LED Tudo um conjunto bem simples, né? Bem até antigo, vamos dizer assim Luzes de placa Luzes amarelas, halógenas Também convencionais Nada de LED E o porta-malas Sedã Desse tamanho Nada de luz, né? Então a gente fica aqui no escuro Se a gente está vendo alguma coisa aqui é por causa da luz Do ambiente Nada de luz No porta-malas Vamos entrar no Ford Ka Porque a parte externa já foi Como eu disse, o carro é bem simples E sentando aqui a noite Num Ford Ka Né? Desse ano aqui de 2020 2021 no caso A gente tem essa sensação aqui É um painelzinho moderno Bonito Mas que a gente percebe que não é Super iluminado No caso aqui dessa versão 1.5 SE A gente tem vidro elétrico na frente Que existem aqui os botões iluminados Um tom azulado Que se assemelha muito àquele Ice Blue da Chevrolet Acho que é a mesma cor, inclusive É muito parecido Não tem vidro elétrico lá atrás Aqui, galera Onde você acende farol, né? Nos comandos de acendimento do farol Não tem nenhum farol automático Ele tem, né? O farol de neblina Aqui, o comando de acender o farol baixo E o comando de abrir o porta-malas Isso tudo iluminado, tá, galera? Então, ó, se eu fazer uma sombra aqui Vocês podem ver que é iluminado aqui também Esse é o painel do Ford Ka Um painel simples, mas objetivo Temos contagiros Temos o velocímetro E o marcador de combustível E aqui embaixo Um computador de bordo Azulado Até, como eu disse Muito parecido com o Ice Blue da Chevrolet Esse painel da Ford Então, temos esse painel Simplificado Mais eficiente O que é bem bacana E nessa versão, galera Temos esse rádio Que tem essa iluminação aqui à noite Se a gente fizer uma sombra aqui Até mesmo com a mão A gente tem essa iluminação Que, como eu disse Repito novamente, cara É muito igual ao Ice Blue da Chevrolet Se a gente entrar num Camaro Vai ter esse mesmo tom aqui no rádio Parece até o mesmo rádio do Camaro Mesmo sendo o carro da Ford O que é curioso É, temos essa parte aqui Que não acende nada Então, temos o rádio todo iluminado Com Bluetooth e tal Todos os botões acesos É bonito Gostei do rádio Fica bonito Mas tem aquelas opções de Tem aquela opção, na verdade Da central multimídia aqui Daria até um destaque maior Pro painel aqui do carro em si A parte aqui do pisca-alerta iluminado Ele não pisca O botão Se mantém a mesma coisa Tem carros que pisca o botão Quando você aperta Trava e destrava Iluminado Quando você trava o carro Ele mostra que é travado E quando você destrava Então tem essa luzinha amarela No caso aqui É um ar-condicionado também Convencional Mas bem iluminado Quando você aperta o ar-condicionado No caso tem que estar com o carro ligado Você aperta aqui Aí liga o ar-condicionado Tem a luzinha indicando que está ligado E o recirculador também Então ele tem essas luzinhas aqui Para continuar aqui no painel Porta-luvas escuro Nada de iluminação Uma pena Deveria ter uma iluminação sim Um porta-luvas num carro tão caro Mesmo sendo um carro simples hoje Porta do passageiro iluminada Vejo que carros Alguns carros dessa categoria Tem a do motorista iluminada Mas a do passageiro não Mesmo o passageiro da frente Eu já vi carros que não tem essa iluminação No caso atrás não vai ter nada Aqui não temos nenhuma iluminação de espelhos Mas temos aqui Uma luz geral Não tem uma luz individual Para os dois lados É uma luz geral Que até você pode perceber Que quando abre o carro Ela se acende gradativamente Aqui tem o microfone do Bluetooth Não tem uma luz aqui Apenas no meio E só Nada mais do que isso Aqui temos esse console central Todo apagado Não tem nenhuma luzinha Não tem nenhum comando Então realmente Galera O que vocês estão vendo De iluminação A noite Vai estar só aqui Visualmente Mais para os passageiros da frente Lá atrás a gente não tem nada E essa é a visão que você tem Com a luz acesa aqui Né No painel a noite Então Você consegue até Mais ou menos Enxergar o chão do carro A noite Quando precisar No caso A gente está em um ambiente Já iluminado Mas então Você tem essa iluminação No caso Vamos lá atrás Para a gente ver melhor Bom galera Agora eu estou aqui atrás Se vocês estão me vendo É por causa da iluminação externa Aqui do lugar Porque não temos Luz alguma Aqui atrás Nessa versão Então o Ford Ka Está bem Simples Nessa parte De painel a noite Aqui de iluminação Do carro Olha aqui Vidro manivela Então vocês não estão vendo nada Porque realmente é escuro Passando a sensação real De estar aqui no Ford Ka A noite para vocês E está aí pessoal Esse foi o painel a noite Do Ford Ka Versão Sedan 1.5 Mais ou menos De entrada Até essa versão Com esse motor Então espero que vocês tenham curtido Ver todos os detalhes Realmente Da minha opinião É um carro bem simples É um carro honesto Muito bom Ele atende bem As expectativas Mas Em questão de opcionais De acabamento De Nessas Esses detalhes Que agradam As pessoas Visualmente Ele deve um pouquinho Principalmente Na parte de iluminação Até mesmo O farol dele Na estrada Ele não é dos melhores Beleza galera Então esse foi o vídeo Se inscreve no canal Quem não for inscrito E solicite aí Um carro Para você conhecer O painel a noite Valeu galera Até o próximo vídeo